É forró-cheado! Mas eu era bom sim, agora eu não sou mais Você me proibia tudo, agora eu sou liberal Vivi embaixo dos teus pés, escravo do seu coração Agora que eu sou com outra, você quer meu coração, não, não Na vida tudo é passageiro, só que nada é para sempre Fica com seu dinheiro, guarde ele em sua mente Agora tenho outro amor, me sinto feliz assim Você está na solidão, por isso quer voltar pra mim Por isso quer voltar pra mim Por isso quer voltar pra mim Antes eu era bom sim, agora eu não sou mais Você me proibia tudo, agora eu sou liberal Vivi embaixo dos teus pés, escravo do seu coração Agora que eu sou com outra, você quer meu coração, não, não Na vida tudo é passageiro, só que nada é para sempre Fica com seu dinheiro, guarde ele em sua mente Agora tenho outro amor, me sinto feliz assim Você está na solidão, por isso quer voltar pra mim 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 Ei, 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 ei Ei, ei, ei E dos ciclados Rumo numa força Bora, tão brigado, ei Bora, fiú, me vem prestar forte Eu tô de high look, de SW4 Sou raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de high look, de SW4 Sou raparigueirinho, sou o rei dos contatos Rodomaro 22, as novinhas ficam loucas no som do meu paredão Desce com o dedo na boca, hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando no SW4 Preta E a Sofia vai, e a Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai descendo, vai, vai se dando, vai, vai Devagarinho, vai no banco lá de trás E a Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai descendo, vai, e vai se dando, vai Bem devagarinho, vai no banco lá de trás Eu tô de high look, de SW4 Sou raparigueirinho, sou o rei dos contatos Rodomaro 22, as novinhas ficam loucas no som do meu paredão Desce com o dedo na boca, hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando no SW4 Preta E a Sofia vai, e a Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai descendo, vai, vai se dando, vai, vai devagarinho, vai no banco lá de trás E a Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai descendo, vai, e vai se dando, vai Bem devagarinho, lá no banco lá de trás E a Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai descendo, vai, vai se dando, vai Bem devagarinho, vai no banco lá de trás E a Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai descendo, vai, e vai se dando, vai Bem devagarinho, vai no banco lá de trás Vem, é forrageada ao vivo, bebê Puxa, menino Tá gostando, né? Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha É forrageada Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquim porque sei que tá frio Já tô chapado, qual é a dor? Quem me falou foi o teu olhar Quando o chiado apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Isso é que é pegado, menino! E aí, pai! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquim, porque sei que dá fim Já tô chapado, qual é a dor? Quem me falou, foi o teu olhar Quando o chiado apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Novinha, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu só tenho uma coisa pra te dizer, meu amor Quem corre atrás de quem não presta é polícia, menino Alô do mundo do bar, hoje uma moda E hoje vou me briagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô do mundo do bar, traz cachaça pra minha mesa aí, meu filho É borrachiado Faz uma semana e eu tô te ligando e você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza, mas não responde Se você quer machucar, machuca, mas depois facilita Esse jeito você vai acabar com a minha vida Alô do mundo do bar, hoje uma moda E hoje vou me briagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô do mundo do bar, hoje uma moda E hoje vou me briagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana e eu tô te ligando e você não me atende Eu te mando mensagem, e você visualiza, mas não responde Se você quer machucar, machuca, mas depois facilita Desce mais uma moda, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô do mundo do bar, e puxa uma moda E hoje vou me briagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô do mundo do bar, e puxa uma moda E hoje vou me briagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô do mundo do bar, e puxa uma moda E hoje vou me briagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só oi Com meu peito gritando de amor É forrocheado Esse aqui é pra falar de amor, menino E paixão É forrocheado Para assim É tristeza, seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Vim falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Pra me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só oi Com meu peito gritando de amor Isso é forrocheado falando de amor, bebê Mas não se apaixone muito não Bora beber uma Aô, paixão E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Pra me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Bora sim E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só oi Com meu peito gritando de amor E o nome de meu empresário Fiore E meu produto Anato Costa E o meu sumim de porra E o meu segalhos Bruno Barbosa Os irmãos Barbosa Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra curtir o porração Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Eu me amarro no teu jeito Tô descendo até o chão Sei que você tá querendo Curtir o meu pancadão Sei que você tá querendo Curtir o meu pancadão Vai, vai, vai E todo final de semana Eu enquanto com a boizada Tô no estúdio BBC Tem que respeitar a pancada Se tu quer vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidor E vem aqui pro forroção Se tu quer vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidor E vem aqui pro forroção Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra curtir o porração Hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Eu me amarro no teu jeito Tô descendo até o chão Sei que você tá querendo Curtir o meu pancadão Sobre o seu pancadão Curtir o meu pancadão Vai, vai, vai E todo final de semana Eu enquanto com a boizada Tô no estúdio BBC Tem que respeitar a pancada Se tu quer vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidor E vem aqui pro forroção Se tu quer vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidor E vem aqui pro forroção E vem aqui pro forroção Se tu quer vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidor E vem aqui pro forroção Se tu quer vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidor E vem aqui pro forroção 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 E vai malandro, tu tá louco, eu tô brincando com o bumbum E vai malandro, tu tá louco, eu tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou nessa pra chatação Você aguenta, se eu te olhar descer e quica até o chão Desce rebola gostoso, empira, me olhando, te pego de jeito Só começa a ir abraçando contigo e taca, taca, taca Desce rebola gostoso, empira, me olhando, te pego de jeito Só começa a ir abraçando contigo e taca, taca, taca Não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar, você vai aguentar E vai malandro, tu tá louco, eu tô brincando com o bumbum E vai malandro, tu tá louco, eu tô brincando com o bumbum E vai malandro, tu tá louco, eu tô brincando com o bumbum E tá pedindo, se prepara, vou nessa pra chatação E você aguenta, se eu te olhar descer e quica até o chão Desce rebola gostoso, empira, me olhando, te pego de jeito Só começa a ir abraçando contigo e taca, taca, taca Desce rebola gostoso, empira, me olhando, te pego de jeito Só começa a ir abraçando contigo e taca, taca, taca Não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar, você vai aguentar E vai malandro, tu tá louco, eu tô brincando com o bumbum E vai malandro, tu tá louco, eu tô brincando com o bumbum E vai malandra, tu tá louca, tu brincando com o bumbum E vai malandra, tu tá louca, tu brincando com o bumbum Abraço, fiúro e bem prezado Se não se dá, tu gosta Se é forrocheado, bebê Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai sim Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor A onda chega, só a sede, o monte de dia Tô no meio da pantaria, doutorzinho e soror Tô arrumando o pacote, só fiz pro meu lado Soplei vozinha pra matar Quando chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai sim Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai sim Isso é a voz de óbvio que tá tocando nos paredões, menino Salve, se ligue, bebê Foi o meu pai quem me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor A onda chega, só a sede, o noite de dia Tô no meio da pantaria, doutorzinho e soror Tô arrumando o pacote, só fiz pro meu lado Sou playboyzinha famada Aonde chega tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai sim Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai sim Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o que? Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai sim Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, já conhecido como filho e papaizinho E aí, pancada doida Tira a guitarrinha, ele estourado, Isaac Barbosa Deu o fulho caiu quando subiu o álcool, ainda é ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrasar, o chifre no assalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende, de novo eu fichando esse bar Afogando a saudade do querosene Vou deixando esse copo, abraço nas garrafas, solidão é companheira, nem se risca faca E quando cê não volta, eu tô largada atrás, maldito sentimento que nunca se acaba Vou deixando esse copo, abraço nas garrafas, solidão é companheira, nem se risca faca E quando cê não volta, eu tô largada atrás, maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina E aí, baby Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o moldão de arrasar, o xifre no assalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou trecho nesse corpo, abraçando as garrafas, solidão é companheira, nem se risca faca Enquanto cê não vão, eu tô largado atrás, maldito o sentimento que nunca se acaba Vou trecho nesse corpo, abraçando as garrafas, solidão é companheira, nem se risca faca Enquanto cê não vão, eu tô largado atrás, maldito o sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Envolvimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou ficar, vou descer mais uma vez De uma vez, esse hit é chicante na tua mente e vai ficar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Senta, senta, senta devagar Tu não precisa exagerar, muito menos empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicara e rebolar 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 A quicara e rebolar A quicara e rebolar Xiii, xixi, xixi Para o irmão estourado Reforço e abro Revolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou ficar Vou descer mais uma vez De uma vez Esse hit é chicante Na tua mente vai ficar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Tu não precisa exagerar Muito menos em volta Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar devagar Nosso bom dia é sininho Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicara e rebolar 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 A quicara e rebolar A quicar e rebolar Embarqueado E esse Esse é o sucesso de menina Tocando os paredões E tudo quando é 3 As novinhas se dedicando Fazendo a coreografia Eu disse 10 novinhas Então vem dançar com nós E vem trazendo as amiguinhas Me diz aí novinho Que tu vai dançar É muito fácil Vem Me diz aí novinho Que tu vai dançar É muito fácil Vem Vamos pra balançar Vamos pra balançar Eu disse Vamos pra balançar Pega ele pra lá Ashe E pra cá, bum, 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 bum pra balançar, bum, 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 bum pra balançar, eu disse bum, 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 bum pra balançar, assim me prepara de velha E pra cá, é na pegada do teatro, vem, 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 vem Eu só vinha se dedicando, fazendo a coreografia, eu disse dessa em novinha, eu tô vendo só com nós e vem trazendo as amiguinhas Me diz aí novinho que tu vai dançar, é muito fácil, vem Me diz aí novinho que tu vai dançar, é muito fácil, vem Bum, 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 bum pra balançar, eu disse bum, 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 bum pra balançar, bum, 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 bum pra balançar, assim me prepara de velha E pra cá, boom, boom, boom pra balançar Bom, boom, vamos pra balançar Eu disse boom, boom, vamos pra balançar Pra cima e pra baixo e pra lá E pra cá, boom, boom, boom pra balançar Bora dançar meu povo Vamos pra balançar Boom, boom, boom pra balançar Pra cima e pra baixo e pra lá e pra cá Bora revés, menina E aí, pancadinha boa Me diz aí novinho que tu vai dançar, é muito fácil, vem Me diz aí novinho que tu vai dançar, é muito fácil, vem Bum, bum, bumo pra balançar, bum, bum, bumo pra balançar Bora fiuri, vem pra zou Pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá Bum, bum, bumo pra balançar, bum, bum, bumo pra balançar Bora dançar e bora remexer, quem sabe canta aí também Pra lá e pra cá Bum, bum, bum pra balançar Bum, bum, bum pra balançar Bum, bum, bum pra balançar Defime pra baixo, pra lá e pra cá menino Venha ser uma pancada de forró Bum, bum, bum